Olá, bondinha com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando como sempre todas as manhãs com o nosso Devocional Diário. Hoje é segunda-feira, a semana está começando e como é bom você estar aqui conosco. Nós encerramos uma série ontem, num domingo, e hoje nós estamos começando uma nova série aqui no nosso canal. Peço para vocês nos acompanhar durante toda esta semana, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e a gente aqui vamos orar juntos, porque cremos no poder da oração. E nós estamos aqui nesta série, a série é esta aqui, olha o tema desta série que o Senhor colocou no nosso coração. Você não está só, o Redentor vive, glória a Deus. Você não está só, o Redentor vive, glória seja dada ao nome do Senhor. Bom, o texto de hoje que eu quero já ler com você, está no livro de Jó, capítulo 19, e o versículo é o 25, né, que diz assim, ó Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, glória a Deus. Eu tenho uma palavra hoje para a palavra profética, a palavra de Deus hoje para a sua vida é essa aqui, se você crer, toma posse, porque é essa aqui, ó. O seu Redentor vive, glória a Deus. O seu Redentor vive. E se você ainda, ainda realmente, você toma posse e aí você quer ir mais além, faça o seguinte agora, escreva agora aqui no nosso comentário, faça assim, faça essa declaração profética no mundo espiritual, escrevendo isso aqui, ó. Eu sei que o meu Redentor vive, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí você pode também deixar o seu pedido de oração que a gente vai estar orando em seu favor. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço para você se inscrever, é muito fácil, muito simples. Está vendo esse botão que está subindo, ó? Inscreva-se, está vendo aí, ó? Inscreva-se. Aí aparece o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Você clica, então, e inscreva-se no símbolo do sino e em todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal devocional diário. Todos os dias vai chegar a palavra do Senhor e a oração através desse canal para a sua vida. Você que já é inscrito, deixe o seu like. Não esqueça do seu like em nome de Jesus. Quando você curte, está vendo esse sinal que está aparecendo do dedinho? Então, é isso mesmo, quando você clica aí, você está dizendo para o YouTube que você concorda com tudo que está sendo falado aqui e você está indicando para outras pessoas em nome do Senhor, tá bom? Vamos lá, gente. Olha, a história de Jó, ela é marcada por dor, sofrimento, provação, mas também por fidelidade, gratidão, superação e, principalmente, restituição. A Bíblia fala que ele era um homem de oração, fé e temente a Deus, que desviava-se do mal e que foi provado e aprovado pelo nosso Deus. Mesmo o inimigo, tocando em tudo que Jó tinha, ele teve essa fé em Deus, certo? E manter-se firme na sua convicção com o Senhor, né? Ao ponto do inimigo tocar tudo que ele tinha, né? Em tudo. Porém, não conseguiu tocar na sua fé e na sua confiança. E aí, a Bíblia nos fala essa expressão, uma expressão muito conhecida, né? Que eu sei, essa foi a sua expressão no momento de dor, de sofrimento, mas mesmo assim, ele clama, né? E ele faz essa declaração no mundo espiritual, certo? Que é justamente essa que a gente leu. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Ele vai vir ao meu socorro. É isso que ele estava falando. Ele vai se levantar em meu favor. Eu não vou desistir, porque eu sei que ele está vivo. Que ele vive. Que ele reina para todos sempre. Sabe o que eu quero dizer hoje para você? O Senhor colocou uma palavra aqui para mim falar para você hoje. A palavra do Senhor hoje para você é esta aqui. Neste dia em que você amanheceu, sabe? Não importa como você está hoje. Não importa o que aconteceu semana passada, certo? Não importa como você se encontra hoje, agora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, ou até mesmo nesta madrugada. Talvez você esteja passando um momento muito difícil na sua vida. Mas uma coisa você precisa entender. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua confiança no Senhor. Jó estava em uma situação, com certeza, com certeza, eu tenho certeza absoluta. A situação em que Jó se encontrava, quando ele declarou, diante de Deus e diante do mundo espiritual, essa declaração, ele estava numa situação pior do que a sua. A sua dor era muito maior do que a sua. Certo? Este homem, só para você ter uma ideia, ele havia perdido todos os seus filhos. Você consegue imaginar isso? Somente em um dia, este homem perdeu todos os seus filhos. Este homem perdeu todos os seus bens. Este homem perdeu a sua saúde. Ele não tinha saúde. A Bíblia fala, você sabe muito bem, porque é uma história muito conhecida. Ele ficou leproso, ao ponto de ele ter que corçar as suas chagas com o caco de tê-lhes. Você consegue imaginar isso? Não lhe restava mais nada no sentido material da sua vida, a não ser a sua fé em Deus. Glória a Deus. Por isso, escute o que eu vou te falar. Neste dia, neste dia, se levante com muita determinação, com muita fé, com muita coragem. Do mais profundo do seu coração, mesmo que você esteja vivendo esse ambiente de dor e de sofrimento, diga com toda a sua fé, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar em meu favor. Glória a Deus. Antes de encerrar aqui com você, que a gente vai orar, eu quero começar hoje dizendo isso aqui. Três verdades nesse texto que você precisa saber. Três verdades nesse texto aqui. E com base nisso que o Jó falou. Primeira verdade, ele diz que sabe. É isso que ele começa a dizer. Eu sei. Você sabe que ele pode fazer. É isso que ele estava dizendo. Eu sei que ele pode fazer. Quando você entende dessa forma, tudo muda na sua vida. Deus, o nosso Senhor, ele pode fazer. Ele pode operar. Ele pode libertar. Certo? E quando você crê dessa forma, isso é o que a gente chama de uma raiz consolidada na fé. Era isso que Jó se pronunciou diante do Senhor. Se expressou aqui com a travé da sua palavra. Eu sei. Você precisa ter essa certeza. Eu sei. Não está fácil, mas eu sei que ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não sabia pela experiência de outros. Jó sabia pela sua própria experiência. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Segunda verdade. Ele fala que o Senhor era o seu Redentor. Isso é muito importante. O que significa o Redentor? Aquele que tem poder para libertar. Aquele que tem poder para redimir. E aquele que tem poder para salvar. Jó disse assim. Eu sei que o meu Redentor, aquele que pode me libertar daqui. Aquele que pode pegar pela minha mão e me levantar deste lugar. Aquele que pode salvar a minha vida. Aquele que pode me redimir. Louvado seja o Senhor. Aí ele encerra. Esta é a terceira verdade. Ele vive. Ele vive. Olha o que o Senhor está falando hoje para você. Ele vive. O Senhor vive. E se ele vive, creia. Creia, meu amado e minha amada. Creia que ele tem todo o poder para agir em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora. Peço que você ore comigo. A oração do Pai Nosso. Ore com o Pastor Reginaldo. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Hoje para sempre. Em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui com centenas de pessoas, Senhor. Que estão orando agora comigo. Que receberam esta palavra, Senhor. E da mesma situação, Senhor. Estão vivendo como viveu Jó, Senhor. Um momento, Senhor, tão difícil na sua vida. Um momento de dor, de sofrimento, Senhor. Mas Jó, naquele momento, não abriu a sua boca para blasfemar contra o Senhor. Mas ele fez, Senhor. E declarou no mundo espiritual. Uma das declarações, Senhor, mais fortes. Mais poderosas, meu Deus. Registrada na tua palavra, Senhor. Ele exclamou com toda a força, Senhor. Da sua alma e do seu coração. Dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E que, por certo, ele vai se levantar em meu favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Pai, eu te peço que nesta hora o Senhor se levante em favor dessa pessoa, meu Deus. Essa pessoa que está clamando agora comigo. Essa pessoa que está pedindo o teu socorro. Essa pessoa, meu Deus, que mesmo diante da sua luta e adversidade, ela crer no agir do Senhor. Ela crer no teu mover. Ela crer no teu poder, Senhor. Se levanta, meu Deus, em favor desta família. Em favor desta mãe. Em favor deste pai, Senhor. Se levanta, Senhor, em favor deste casamento. Se levanta em favor desta pessoa, meu Deus, que está na depressão. Vivendo uma vida em depressão. Em ansiedade. Essa pessoa que está desempregada. Esta pessoa que está desenganada pela medicina. O médico passou e a palavra que ele deu não foi boa, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que está perdendo seus filhos, meu Deus. Para o mundo, Senhor, das drogas, dos vícios, Senhor. Ah, Senhor, tu és o libertador. Tu és aquele que tem poder para libertar. Tu tem poder para salvar, Senhor. Foi isso que Jó disse. Eu sei. Eu sei. Tem muita gente que sabe, Senhor. Tem muita gente que está aqui comigo e sabe. Ele sabe. Ela sabe que o Senhor tem poder para fazer isso. E nesta hora, meu Deus, eu oro junto com essas centenas de pessoas, meu Deus. Que clama junto comigo agora em favor de uma vida. Ou em favor da sua própria vida, Senhor. Porque precisa, Senhor. Que o Senhor se levante em seu favor para lhe resgatar. Para restaurar a sua casa. Para restaurar o seu lar. Para restaurar a sua vida, Senhor. E eu declaro, meu Deus, que o Senhor se levante em seu favor. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te dê forças. Que o Senhor restaure a tua vida, o teu lar e a tua família. Eu declaro uma semana de vitória, de bênção do Senhor. Sobre a tua vida, o teu lar e a tua família. Glória em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Se você crê. Se você orou com muita fé. Diga, eu sei. Repita novamente. Eu sei. Que o meu Redentor vive. E que ele vai se levantar. Em meu favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você orou com fé, creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Olha, este é o primeiro episódio desta série. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma poderosa. Porque o Redentor vive em nome do Senhor. Olha, hoje ainda vamos voltar aqui no nosso canal Devocional Diário. a partir das 18 horas para continuarmos na nossa campanha, o Salmo 23. Exatamente isso, o Salmo 23. Estamos numa campanha muito forte de palavra de Deus e oração. Não se esqueça de compartilhar com sete pessoas em vista devocional. E eu vou aguardar você às 18 horas. Um forte abraço. Um excelente dia debaixo das mãos do Senhor. Até mais. Querendo Deus.